Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tópico que me pediram, me escreveram, perguntando, falando, Ricardo, fala sobre isso, por favor, que é sobre, na igreja, tocar e cantar. Já que eu toco violino, eu não preciso usar a boca para soprar algum instrumento, eu posso cantar. Tá bom? Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Bom, como sempre, antes de começar o vídeo, não se esquece, inscreva-se no canal, dá um like, deixa o seu joinha se você gostou, se você não gostou, deixa o seu dislike, ok? E lá embaixo na descrição dos vídeos tem todos os links das redes sociais, a página do Centro Suzuki em Dayatuba, segue o canal do Centro Suzuki em Dayatuba também, para você ver os alunos que eu dou aula, os alunos que os outros professores dão aula aqui do Centro Suzuki em Dayatuba, tem quase 500 vídeos de alunos, então lá você pode ver os resultados que nós temos, através do nosso conhecimento, das nossas técnicas que a gente utiliza para ensinar os alunos a tocar. Bom, Ricardo, tocar e cantar na igreja, o que você acha? Foi o que me perguntaram, mais uma vez eu vou te falar, esse é o meu canal, essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista, e a minha ideia é sempre construir referência para as pessoas que estão entrando na internet buscando conhecer sobre o violino, ou o mundo do violino. Então, Ricardo, o que você acha? Ridículo, eu acho ridículo, tá? No meu ponto de vista, eu nunca vou falar, se eu estiver lá, você está lá tocando e cantando na igreja, se eu estiver sentado ao seu lado, eu não vou falar isso para você, eu não preciso, você não me perguntou lá, a não ser que você me perguntar lá, daí eu vou ter que falar, né? Mas essa é a minha opinião, e eu vou te falar por quê, como sempre eu falo por que eu acho as coisas. Bom, e eu desconheço alguma peça na história da música, na história do violino, que o compositor escreveu e pôs para o cara cantar alguma parte, né? Então, músico é para tocar, o cantor é um músico também, né? O cantor não deixa de ser músico, ele é um músico, só que o instrumento dele é a voz. O meu é o violino, tá? Então, ah, você não sabe cantar, Ricardo? Eu sei, né? Eu estudei no Conservatório Tatuí, uma das matérias era coral, então a gente tem que fazer coral, a gente tem que fazer, aprender a cantar. A gente canta, eu quando estou estudando uma partitura nova, uma música, uma peça, tem partes que eu tenho que cantar para poder entender melhor aquela frase, aquele sentido, então eu canto aquilo para poder entender e conseguir passar aquilo para o violino, né? Bom, mas é errado ou é certo, Ricardo? Uma pessoa daí do canal, um pessoal que assiste aí, me escreveu e falou assim, Ricardo, é errado, né? Na Congregação Cristã no Brasil é errado, porque está escrito lá em algum lugar que é errado, que não é para cantar, né? Então, estou te passando esse ponto de vista do pessoal lá que tem esse, eles têm onde provar lá, eu não tenho isso, onde está escrito que não é para cantar, tá bom? Então, fora o que eu estou falando para você, que eu acho, também tem isso daí, né? E me desculpa, mas, bom, não vou falar mais nada sobre isso, já falei o que eu acho, né? Mas não fica legal, não fica. Eu, para mim, é mais um daqueles casos das pessoas que querem aparecer, tá? É mais um, mais um daqueles que querem aparecer, e aí consegue, consegue aparecer, ele consegue o objetivo dele, né? Às vezes, não sei se, para o bem, né? Se as pessoas vão estar falando assim, Nossa, olha, você viu aquele cara, ele toca e canta? Tem gente que vai falar, mas com certeza vai ter que falar, Nossa, você viu que babaca? Então, se você está fazendo uma coisa, você tem que estar pronto para levar, é que nem aqui no canal, né? Eu posto as coisas aqui, e às vezes tem gente que vem e fala um monte aí nos comentários para mim, aí se você vai ligar, ficar chateado ou não, aí o problema é seu, né? Mas então, se você está fazendo uma coisa, você tem que estar pronto para ouvir se as pessoas quiserem comentar sobre aquilo, bom? Então, a minha opinião é, não toque, não canta, tá bom? Não importa que você não está usando a boca para tocar o seu instrumento, Ah, o meu instrumento é acordeon, né? É sanfona, eu vou cantar. Ah, o meu instrumento é violoncelo. Oh, eu vou cantar. Desculpa, não faz sentido isso, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo. E aí E aí E aí E aí